Do Henrique Dourado, que na época era artilheiro do Campeonato Brasileiro, estava com moral com a torcida do Fluminense, o Flamengo foi lá e adquiriu o jogador. Agora é o Pedro, essa joia com um potencial incrível. O Flamengo tem interesse na contratação dele e a primeira proposta feita não foi aceita pelo Fluminense. Qual é essa possibilidade, Fábio Azevedo? Explique isso aí pra galera, o que pode acontecer nesse negócio. É, tem uma matemática volumosa nessa história, porque existem duas multas no contrato do Pedro e de qualquer outro jogador. Uma multa que se aplica ao mercado nacional e uma multa que se aplica ao mercado internacional, sendo sempre esta a mais alta. Para o mercado internacional, 50 milhões de euros. Qualquer clube que chegue lá, amanhã o Real Madrid deposita 50 milhões de euros, o torcedor do Fluminense não pode ficar aborrecido com o novo presidente, porque ele não vai poder fazer nada. É só lembrar dos episódios do Corinthians, lembra? O campeão brasileiro, o mercado chinês chegou aqui, levou o Paulinho, levou o Renato Augusto e o presidente ficou aborrecido, mas não tinha o que fazer. Agora, se você clube não quer pagar 50 milhões de fora ou 40 milhões de euros, quem é aqui do Brasil, aí você tem que negociar. O Fluminense tem 50% desse valor, então 20 milhões de euros para o Brasil. Se você clube, Flamengo, não quer pagar essa quantia, o que você faz? Vamos negociar? Eu quero ter 70% desse valor, pagar 14 milhões. Não, não tem negócio. Mas, se o Flamengo amanhã faz uma engenharia financeira, termo antigo que o Flamengo adorava usar, e o Flamengo hoje tem muito recurso para isso, e paga os 20 milhões, o Fluminense não vai poder fazer nada. Ele vai ter que se entender, claro, com o Arte Sul, que tem uma outra parte, com o próprio Pedro. O Flamengo, pelo câmbio de hoje, 86 milhões e 861 mil reais. É uma negociação que nunca aconteceu no Brasil, né? Dentro do nosso mercado, eu não lembro de nenhuma contratação desse valor. E o Flamengo estaria oferecendo um valor por 70% dele, aí? 70% da parte do Fluminense, ou seja, dos 20 milhões, ofereceram 14 milhões. Poxa, mas o Flamengo não pode chegar lá? O Flamengo já comprometeu boa parte do seu orçamento. Aí vão pensar assim, poxa, mas pagaram 10 milhões ano passado de euros pelo Vitinho, que não está jogando. Por que não pagar 20 pelo Pedro, que tem 21 anos, é uma camisa 9, um artigo raro nesse mercado, que pode revender lá na frente? Claro, tudo pode, mas o que é real hoje? O Flamengo está atrás de um 9? Sim. Pô, mas e o Gabigol? Jorge Azul não enxerga como 9. E o Gabigol está emprestado até o final do ano. O Flamengo quer alguém de longo prazo. O Pedro é esse camisa 9? É, mas o Flamengo tem um plano B. Eu estou atrás desse plano B, não sei se vem aqui do Brasil, se vem de fora. O Flamengo está correndo em paralelo, porque sabe que essa negociação do Pedro é muito difícil. Porque por mais que o Fluminense esteja com salários atrasados, dois meses da CLT, da parte do contrato da carteira, cinco meses de imagem, FGTS, tudo isso que tirou o Scarpa lá atrás, o Fluminense corre esse risco. Mas mesmo assim, o Fluminense ainda tem o poder de barganha. Ele sabe que não perde jogador hoje, mas pode perder daqui a alguns dias. Claro que vai tentar equacionar essa dívida para não correr esse risco. Mas, nesse momento, o Fluminense não aceita vender. Até porque você sabe muito bem, o presente está chegando agora, vende o Pedro para o Flamengo? Olha o problema que ele vai criar. Imaginem a situação do Mário Bittencourt. Não é fácil. O Fluminense está numa situação delicadíssima na parte financeira. Todo mundo sabe disso. O Flamengo fez uma proposta, que o Fábio disse aqui, de 14 milhões de euros, que, neste momento, daria, pelo câmbio atualizado, 60 milhões, 802 mil, 810 reais. Então, chega na mesa do cara com essa grana. Está aqui, 60 milhões de reais, mas entra o componente da rivalidade, da torcida. E aí, o que fazer? Que situação, hein, Rafa? Eu vejo da seguinte forma. Quem tem 14, tem 20. Tem, hein? E o Flamengo não tem 14 e 20. Ele tem 40, ele tem 50. O Flamengo é um clube rico. Tem, mas não vai estourar? Não dá. Tem orçamento, né? Esquece. É que tem uma caneta e tem uma chance. Esquece. A possibilidade de renegociar esse jogador, né? É grande essa chance, né? Para uma revenda pela idade. Exato. Aqui, em cima das características que nós falamos que o Jesus pediu para esse jogador lá de ataque, o Pedro encaixa direitinho, né? Encaixa. É esse cara que ele quer, né? É. É o que a gente está imaginando, né? Eu não sou o Jesus para saber exatamente o que ele quer. Mas o que foi dito, né? O que se ventilou? Isso precisa de... Que ele teria pedido um centroavante, um típico camisa 9. Um homem de área, um homem de referência. Esse é o Pedro. É o Pedro. O Pedro tem essas características. Então, se é isso que ele está querendo, se encaixa perfeitamente. E aí, eu estava fazendo aqui também o exercício, a gente tem que lembrar o seguinte. É claro que o torcedor do Fluminense vai ficar muito chateado. É quase que uma humilhação. Você perdeu um jogador tão jovem, dessa forma. Mas o Fluminense é como se estivesse num barco que está afundando e alguém chega e ó, vou tapar esse buraco aqui, ó. Está fazendo água aqui. Vou tapar esse buraco. Tapou aquele... Aí, na frente, vai aparecer um outro buraco. Você tem que mudar de barco. Mas vai segurar uma do pouco, porque o Fluminense está precisando desesperadamente de dinheiro, porque está com muitas dívidas. Então, ajudaria muito nesse sentido. Mas eu vou voltar alguns anos atrás, quando o Fluminense não estava precisando desesperadamente de dinheiro. Pelo contrário, o Fluminense é quem tinha o dinheiro. Celso Barros, Unimed. É, Unimed. E o Fluminense cansou de tirar jogadores de outros clubes. No Vasco da Gama, então, era uma festa. O jogador aparecia no Vasco. Não estou comparando com o menino Pedro, mas o Fluminense foi buscar o Conca. O Conca começou a jogar bem no Vasco. Bota o Conca aqui. Você lembra do... Inclusive, semana passada, transmitimos, né, o João? O Legends. Sim. Tinha lá o Alex Alves, o plantaneiro. Sim. Arrebentou no Vasco. O Fluminense foi lá e pegou. O Leandro. Lembra do Leandro? Que era da portuguesa. Leandro Amaral. Leandro Amaral. Atacante. Aparecendo o Vasco foi bem, o Fluminense foi lá e pegou. Então, assim, a torcida do Fluminense tem que entender também que agora o vento mudou. Mas a torcida cantava. E quem está com o dinheiro é o Flamengo. Lembra que a torcida cantava? O Celso vai te comprar. Tinha essa música. Que é isso. Tinha dinheiro no Fluminense. Até aproveitando essa figura do barco, do Eugênio Leal, dá para imaginar o outro caso, pela necessidade financeira. Olha, o barco está afundando. Qual é a opção que tem? Nós perdemos o nosso comandante principal lá, mas ninguém morre mais aqui. Tem esse lado também. Porque as dívidas do Fluminense já estão batendo no joelho ali a água. O Fluminense tem uma outra questão. Vai ter que pagar uma hora tudo isso. E uma maneira mais urgente é resolver o Pedro. Não dá para você dizer hoje que o Pedro é o comandante principal porque o Pedro não joga. É, mas digamos, é a joia, né? É uma expectativa. O Pedro apareceu bem ano passado, poucos meses, foi convocado para a seleção e se machucou. Desde então, ele ficou um tempão se recuperando, voltou, se machucou de novo. Ele não conseguiu uma sequência. Então, não dá para dizer assim, vai fazer falta no time. Não, não está lá. O time está jogando sem ele. Se aposta numa perspectiva, né? É. Cultura dele. E também.